A partir do mês que vem, o governo de São Paulo vai começar a distribuir no SUS medicamentos à base de canabidiol vegetal derivado da maconha. Terão direito os pacientes com indicações médicas para tratar síndromes raras ou distúrbios neurológicos. A planta medicinal é utilizada para o tratamento de epilepsia refratária, dor crônica, Alzheimer, ansiedade e Parkinson, além de mais 20 condições médicas. Os medicamentos só serão distribuídos com autorização da Secretaria Estadual da Saúde e devem ter registro de certificação na Anvisa. Além da indicação médica, os pacientes precisam passar por acompanhamento periódico e devem seguir protocolos clínicos. A liberação só acontecerá com a receita preenchida e assinada pelo médico e apenas nas farmácias especializadas do governo. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto